Quer dizer que o fato que exatamente desta reunião está acontecendo é exatamente em função da decisão do presidente e nossa, em conjunto com o BNDES e os demais ministérios, etc., de enfrentar e resolver todos esses problemas que estão sendo colocados aqui nas diversas esferas. Tem tido, nos últimos dias, um trabalho intenso do Tesouro com o BNDES, visando exatamente equacionar essas questões, porque não há dúvida que a forma mais rápida de resolver o problema de caixa de curto prazo é exatamente através dos empréstimos. O problema do aval do Tesouro é fundamental, é importante, etc., mas nós temos que ter o recurso, o banco colocando o recurso na ponta da linha, porque senão nós ficamos simplesmente discutindo o assunto, mas não resolvemos. O Tesouro faz a avaliação, etc., prepara, mas nós temos que resolver. E agora o nosso trabalho, junto com o Paulo no BNDES, é exatamente este. E hoje já é exatamente a primeira ação concreta e que nós já estamos aqui falando de números objetivos. Quer dizer, 20 bilhões aproximadamente com o aval do Tesouro, tem 17 disponíveis, mas estamos aí fazendo aí o esforço máximo para chegar aí nesse número de 20, onde isso teria, portanto, uma agenda altamente prioritária de viabilização. E, em seguida, essa questão dos demais empréstimos sem o aval do Tesouro. Foi levantada aqui a questão do ajuste já feito por ocasião da renegociação da dívida lá atrás, etc. Certamente isso é que nós vamos sintonizar com o Paulo, para levar em conta exatamente todo o ajuste já feito pelos diversos estados, conforme já mencionado, pelo governador Marconi, inclusive, e vamos já agilizar isso da maneira mais rápida possível. Em relação aos demais assuntos, sendo, de novo, bastante objetivo, na questão da secundização, a nossa função é de apoio técnico, total, direto, etc., e também com o apoio legislativo. Nós achamos que, de fato, é uma oportunidade aí grande. A Procuradoria da Fazenda tem trabalhado muito nisso na visão de servir aos estados da melhor maneira possível. Eu acho que tem, sim, um caminho aí rápido também a ser percorrido. A questão dos precatórios já é um problema também, já é objeto de ação. Eu vou conversar, certamente, amanhã, logo de manhã, com o Cafarelli, para vermos aí quais são as questões específicas, se existe algum problema de liberação ou não, visando o que tiver resolvido, o que tiver precatório disponível e que puder ser liberado imediatamente, certamente vai ser o Gilberto Arco, que está aqui presente, o que for a Caixa Econômica, certamente vai estar também sendo resolvido. O Gustavo do Vale, vice-presidente do Banco do Brasil, está aqui ouvindo tudo e já sinalizando ali que vai também estar trabalhando o período integral no assunto a partir de amanhã. Em resumo, o nosso compromisso aqui é de resolver o que pode ser resolvido, está certo? E viabilizando o recurso. O Brasil está já entrando numa rota de recuperação. Esses recursos e a ação do governo do Estado, como já foi mencionado por muitos aqui durante as suas falas, certamente é fundamental. É fundamental para que essa recuperação possa, de fato, se consolidar no país como um todo. Agora, é importante que nós também tenhamos em vista de que essa recuperação está em andamento. Os dados divulgados hoje, inclusive, foram muito fortes na questão de vendas no varejo. O produto do primeiro trimestre já cresceu 1% no trimestre, sob o trimestre anterior, que é uma taxa altíssima, equivalente a cerca de 4% ao ano. O agronegócio foi o maior responsável por esse crescimento, mas também o comércio, a indústria, serviços já cresceram no trimestre. E a nossa previsão, isso para a informação de todos, é que esse crescimento vai gradualmente se acelerando durante o correr do ano. Nós vamos chegar, inclusive, no final do ano, com um crescimento já bastante consolidado, já próximo de 3% ao ano, para entrarmos já em 2018, com um ritmo de crescimento nessa faixa. O que é importante mencionar é isso, por quê? Evidentemente que, no devido tempo, a arrecadação vai começar a refletir isso em cada Estado. Não é um fenômeno imediato, mas, certamente, isso aí vai ser refletido. Agora, este mês, já reflete-se, está refletindo, às vezes, o varejo, que começou em abril. Agora, devagar, nós vamos ver isso aqui chegando, então, nos produtores e na indústria, no comércio e no serviço. Portanto, existe um processo onde o básico, que é o crescimento da economia, já está em andamento. É um processo duro, resultado do trabalho feito nesse ano, da liderança do presidente, de todo o trabalho feito não só nas reformas, mas na retomada da confiança. A confiança estava em queda fortíssima, se recuperou e nós saímos da maior recessão na nossa história, é importante nós levarmos isso em conta também. A recessão, o Brasil contraiu 8%. Foi maior a queda do que durante a depressão de 30 e 31. Então, levando isso em conta, nós já estamos crescendo. E já estamos crescendo a taxa forte, sólida. Mas, evidentemente, tem todo um processo de recuperação que vai se refletir nos Estados. Isto, evidentemente, como um pano de fundo para todos, no sentido de que a arrecadação vai, no devido tempo, refletir isso. Agora, essas liberações, essa agilidade é fundamental. Quer dizer, não há dúvida de que mais importante ainda é que nós trabalhemos, de fato, intensamente, e isso, agora, essa prioridade está definida já. A base do processo é não só a disposição, mas, inclusive, o fato de que o BNDES tem o recurso, quer dizer, tem condições de fazer esses empréstimos. Então, nós temos agora todo o processo de viabilização disso e o Tesouro totalmente engajado e vamos em frente. Em resumo, a ideia é ser prático, objetivo, direto ao ponto. Estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando cada vez mais e, agora, com a economia crescendo, vamos trabalhar junto com cada um dos senhores e botar para crescer. Tchau. Tchau.